Nosso Deus, falado que o Diante do Trono foi para a minha vida, em todo o tempo que eu estive com eles, desde sempre, é contemplar mesmo a misericórdia de Deus. Poder fazer parte do Diante do Trono, do seu início, da sua formação, e ver que realmente foi Deus ali. Não foi mérito de ninguém, não foi talento de ninguém, não foi uma escolha ou uma programação humana feita, foi algo que Deus fez. Foi Deus quem fez, foi Deus quem deu. Eu acho que só a gente que está ali dentro mesmo, que consegue entender isso de uma forma super clara, que hoje nós sabemos mais do que nunca. Tem pessoas que cantam muito melhor, tocam muito melhor, são muito mais talentosas, mas foi Deus. Foi Deus quem fez e, graças a Deus, eu pude fazer parte desse toque, desse dedo de Deus no Diante do Trono. Uma música que me marcou no Diante do Trono, poxa, tem várias que fazem parte da minha vida, mas acho que Manancial é uma canção que veio para destruir tudo o que pode ser possível de armamento de Satanás contra a nossa geração. A música Manancial foi a palavra de cura e tem sido ainda na vida de muita gente. Foi uma das músicas que mais marcou a minha vida até hoje. Nossa, falar da Ana Paula como a visão de Deus para o Diante do Trono, falar da Ana Paula como líder é muito bom. A Ana Paula é uma, eu digo isso, ela é uma mulher do Senhor, ela é uma grande executiva, ela realmente tem uma visão executiva daquilo que Deus deu para ela, ela sabe transformar a visão em trabalho, ela sabe fazer aquilo que o Espírito Santo dá para ela em atitude, ela executa mesmo aquilo que Deus deu para ela. É uma pessoa firme e o mais importante é crente. Acho que a Ana é uma menina crente, que ama Jesus mesmo e que tem como na vida o objetivo de agradar a Deus. Eu como irmão, eu como parte daquele ministério, posso dizer que é notável na vida dela a paixão pelo Senhor e o desejo de agradar a Deus. Cada canção que ela compôs, tudo que ela fez até hoje é uma prova viva disso. Ela é dura na queda, ela é firme, ela é rígida e ela tem uma característica que para mim é a mais de todas. Ela te dá asas para voar. Se hoje eu estou onde eu estou, se hoje eu vivo um ministério que eu vivo, boa parte disso também a Ana Paula tem um mérito nisso, o Diante do Trono tem um mérito nisso. Eles foram um dos que me ajudaram a ser quem eu sou. Com eles eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Com eles eu aprendi a admirar muitas coisas e a não admirar outras. Mas eles foram, sem dúvida, aqueles que também me empurraram para o chamado que eu vivo hoje. Com essa fé que eu tenho hoje e com esse desejo de pregar o Evangelho, eles colaboraram muito para isso. Fazem parte de tudo que eu vivo.